Sabia que se você pressionar o botão Power 5x ele pode salvar sua vida? Muita gente não sabe, mas aqui no celular da Xiaomi tem uma opção que pode salvar sua vida Pra tá ativando ela, pessoal, você vai em configurações, tá? Aqui você vai digitar SOS, tá? E aqui, pessoal, clica na primeira que aparecer aí Aqui você vai ativar essa função SOS de emergência, tá? E você vai estar adicionando aí um contato, né? Eu adicionei dois contatos aqui, beleza? Você vai adicionar aqui um contato aqui dos seus contatos, beleza? Agora eu vou vir aqui com o smartphone, tá? Vou desligar ele e quando você estiver aí na situação de perigo, galera Você vai clicar cinco vezes, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco Opção de SOS ativada, tá? Esse SOS ele vai estar ligando pra pessoa que você colocou lá em contato, tá? E vai informar que você tá em perigo, tá? Tá em alguma emergência aí E isso aqui pode salvar sua vida, tá, galera? Então o vídeo foi esse Se você gostou, deixe seu like E se você acha que alguém a mais não sabe dessa função Já compartilha esse vídeo, tá? Pro seu amigo, pro seu tio, pro seu avô Pra todo mundo que você gosta, tá? Que você ama e que tá do seu lado Essa função aqui é muito interessante, tá? E é muito simples você tá fazendo ela aí E é muito importante a pessoa saber dela e fazer ela no celular da Xiaomi Então vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.